Pessoal, o que eu mais temia galera, aconteceu, é, tô aqui ó, na minha cisterna, né, e a bomba queimou cara, é isso aí, ela, a bomba sapa, ela não é muito boa pra isso não, né, agora eu tô fazendo aqui a limpeza, né, aproveitar que tá esse sequidão todinho, nós estamos num período de seca, então é bom, né, você tá fazendo a limpeza, né, e rebaixando mais um pouco, aproveitar que tá com pouca água, né, tô rebaixando, né, fazendo a limpeza aí, rebaixando ela mais um pouco, que eu vou colocar outra bomba galera, é, essa bomba sapa, o pessoal tá falando aí que ela não é própria pra ficar dentro de poço, né, artesian, esses pocinhos dentro do cano, né, que ela vibra muito, que foi o que aconteceu, né, ela puxou muita areia assim, vibrando, e ficou um pouco atolada, né, mas ela não ficou coberta toda, toda não, né, que até pra tirar foi fácil, mas ela, mas ela já tava colada já dentro da areia, né, pessoal, então, agora eu vou substituir ela por outra bomba, né, essa outra bomba, ela, aquela bomba palito, e elas, não vibram, né, então ela é própria pra poço mesmo, né, aqui tá a fundura aqui, ó, não dá pra vocês verem lá não, né, vou mostrar pra vocês lá a bomba lá, daqui a pouco eu vou voltar aqui e vou tá fazendo a limpeza, beleza de novo aí, começando a limpar, pra dar mais uma rebaixada aí, pra quando chegar a época das águas aí, aí sim, aí vai ter água com bastante, né, vai ter água bastante pra nós tá aguando aí nossas plantação. Aí, pessoal, aqui a bomba sapo aí, ó, queimou, galera, é isso aí, ó, eu vou tá levando pro cara dar uma olhada nela, mas tenho certeza que ela queimou, já coloquei na energia já pra ver se ela funcionava, vibrava, mas não vibra mais não, aí como eu falei, metade terra aí, ó, terrinha de lá, ela tava por aqui assim, de terra, ó, tá mais ou menos por aqui assim, ó, não tinha chegado a tampar aqui ainda não, ó, aqui é o lugar da água onde ela suga a água, né, não tá coberto de terra não, mas queimou, né, e a bomba tá aqui, a outra, ó, deixa eu voltar tirando aqui pra mostrar pra vocês, né, vou tirar aqui esse manual, os adaptador, olha aí, galera, agora vai ser essa bomba aqui, ó, aí, ó, agora vai ser essa bomba, galera, ó, ela é 110 volts, tá vendo? Então vai ser isso aí, ó, nós vamos colocar ela, né, e o rapaz me falou lá que ela é boa, sabe, ela não chega meio cavalo, meio CV, né, e aqui não fala não, aí, 033 CV, né, que ela vai substituir, ela falou que vai substituir muito bem, né, ela joga o quê? Até 42 metros, né, aí, ó, altura máxima aqui, 42 metros, né, o poço lá tá com com 22, né, 23 praticamente, então, vai ser muito bom, né, como lá agora vai ter pouca água, o rapaz me indicou colocar um registro, né, colocar um registro que é pra se regular, né, o tanto de água, a pressão, né, quanto menos água, ela puxa menos, e dá tempo da vazão, né, e aí, aí, você tem aquele controle, e nunca vai faltar água lá no poço, né, secar de uma vez, se secar demais, ela queima, né, porque ela não pode funcionar sem água, então o rapaz indicou colocar um registro, né, galera, ó, a bomba caiu aqui, né, e outra, essa bomba aqui, ela não tem, é, uma válvula, né, ela não tem uma válvula, pessoal, aí, então, o rapaz mandou colocar essa válvula aqui, ó, pra não forçar muito a bomba, vai ficar mais ou menos aqui, assim, ó, né, deixa eu mostrar pra você como é que vai ser o estilo aqui, aqui, ó, vai ser desse jeito, que vai ser na mangueira, né, aí, vai ficar desse jeito aí, ó, só falta colocar os pedaços de mangueira, né, e essa válvula aqui, que é uma válvula de retenção, né, a água vai, mas não desce, né, sem essa válvula aqui, ela joga a água, mas depois, quando você desliga, a água volta todinha, né, aí toda vez, tem que tá jogando a água direto, então força muita bomba, já com a água de dentro, já do cano, da mangueira, aí não força muita bomba, né, ele me indicou isso aí também, colocar essa válvula, e eu vou tá colocando, né, e eu creio que vai dar muito certo, pegando com Deus aí, que dá tudo certo, né, que eu não chego a perder também essa bomba aí, que essa bomba aí foi 550 reais, é, então é isso aí, eu vou continuar lá limpando lá o poço lá, depois eu volto aí mostrando pra vocês o funcionamento, né, se deu certo, se tá tudo ok, e a pressão também, né, que essa bomba sapo aqui, ó, ela não é de pressão, não tem muita pressão, aí, já essa outra aqui tem, então é por isso que tem que ter um registro regulador aí, né, então é isso aí, agora eu vou limpar lá, depois eu volto aí com vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau.